Salve, salve rapaziada, eu sou o Tronapo começando mais um vídeo no canal, rapaziada Hoje chegou finalmente o grande dia que eu vou apoiar Mano, eu não sei qual vai ser a reação da minha família Mas hoje eu vou mostrar a minha moto nova pra minha família Tem um tempinho já que eu comprei, se eu não me engano faz, sei lá, umas duas ou três semanas Não faz tanto tempo assim E mano, olha só, trouxe minha moto aqui pra casa Essa daqui é a moto que eu comprei, ela é uma fã 160, 2020, modelo 2020 também Então, rapaziada, você tá vendo aí como uma titã Porque eu troquei toda a carenagem dela, eu modifiquei ela inteira Então, mano, a minha família já vai pegar a reação já vendo a minha moto quase pronta, tá ligado? Ela é toda customizada, ela não vai ver aquela motinha fininha que é a fã Porque a fã eu acho uma moto bem fininha por causa das carenagens pequenas Por isso que eu resolvi trocar tudo, mano Coloquei frente de titã, coloquei máscara de foral Coloquei retrovisores de BMW F800 Troquei as carenagens, as asinhas, a tampa lateral Coloquei escapo de lata, estralador Coloquei protetor de carenagem Coloquei farol de milha Brabo Coloquei... Tirei o filtro, mano E fiz muita modificação já nessa moto Muita coisa, eu gravei tudo pro canal Tem todos os vídeos no canal de tudo que eu já fiz nela Tipo assim, no meu Instagram tem várias e várias fotos minhas Eu, tipo, com várias motos diferentes Então eu acho que minha mãe nem desconfia que essa moto seja minha Porque eu postei uma foto com essa moto E minha mãe comentou, mano Ela comentou uma cara de apaixonado que ela sempre comenta nas minhas fotos, tá ligado? Só que ela sabe que as motos é tudo dos moleques Ela acha que ela nem imagina que a moto é minha Porque tem várias fotos com várias motos diferentes Os moleques, você sabe que tem um monte de motos Então eu postei com essa daqui Óbvio que eu não coloquei na legenda que ela é minha Eu só postei uma foto e escrevi em vermelhinha Na legenda e minha mãe comentou, mano Então, de verdade Eu não sei se minha mãe já viu Talvez ela já deve ter visto Só que se ela não me falou nada é porque ela não viu Porque minha mãe é muito brava com essas coisas, mano Muito brava Tipo, eu não tenho carteira de motorista Então eu não posso dirigir Eu comprei a moto, mas até hoje eu nunca dirigi ela Tipo, a única coisa que eu faço é levar ela daqui no meu vô No meu vô aqui E tipo, o meu vô é aqui do lado praticamente Sabe, algumas casas pra baixo na mesma rua Então, eu não dirijo ela porque eu não tenho carteira Minha mãe, se ela pegar eu dirijo sem carteira, ela mata Ela é muito brava, mano Sério, ela é muito brava com essas coisas Então, se ela não me falou nada até agora sobre minha moto É porque eu creio eu que ela não viu Tem vários vídeos no canal, ó Tem vários vídeos Só que ela me segue mais no Instagram No Instagram ela vê bastante Agora o YouTube, ela nem vê direito Então, se ela não me falou nada até agora Creio eu que ela não viu Se ela já viu também, ela vai descobrir nesse vídeo, né Então, mano, vamos ver a reação dela Minha irmã, ela acabou que já viu a moto, né Minha irmã já segue mais eu Tipo, no YouTube e tudo quanto é lugar E minha irmã já viu a moto Ela já sabe, sabe Eu só não filmei pra vocês Tipo, um feedback dela Mas minha irmã já sabe Já me deu os parabéns, tá Minha irmã é de boa Então, mano Eu vou chamar minha irmã aqui Só pra ela dar um feedback Vou perguntar o que ela achou Se ela gostou da moto Ela não viu a moto do jeito que tá ainda Assim, ó Tipo, com escape Com os retrovisores, sabe Com as máscaras Tipo, ela já viu a moto Mas no começo, quando eu comprei Eu mostrei pra minha irmã Ela até me deu um rolê na minha moto Inclusive, eu deixei ela fazer um vídeo Ela vai postar no canal dela Então, minha irmã já viu Já até andou Só que ela não viu a moto pronta Igual tá Tipo, não tá pronta ainda Tem algumas coisas que eu quero mexer Mas ela já mudou muita coisa Já tá bem diferente Vou chamar minha irmã pra dar um feedback E também pra ela me ajudar nesse vídeo Tipo, é mostrando pra minha família Mas eu quero mais mostrar pra minha mãe, mano Porque minha mãe que é embaçada do rolê Tá ligado? Então, minha irmã tá aqui em casa Minha mãe não tá aqui, mano Minha mãe tá lá na casa do meu avô Que é onde eu deixo a moto, mano Então, ainda bem que eu já fui cedo Pegar a moto Tipo, minha mãe tinha saído Eu fui cedo pegar a moto E trouxe pra casa pra eu gravar esse vídeo E eu perguntei pra minha irmã Se a minha mãe tava em casa E ela falou que ela tá lá no meu avô Eu falei, nossa, ainda bem Que eu não deixei a moto lá Senão ela ia vir e ia perguntar de quem que era, né Então, mano, deu muita sorte, mano Fui muita cagada Então, ó Vou pegar a moto Vou levar lá na casa do meu avô Vou chamar minha irmã pra ajudar eu E eu quero ver a reação dela Se ela vai matar eu ou não, né Vamos chamar minha irmã Ô, carinha Qual é ela aqui? Ela tá descendo Olha como ela vem Passando batãozinho Chama Hidratando os lábios Tem a coisa pra te mostrar Chama na motoca Mudeu um monte de coisa Fica bichuda, mano Mudeu um monte de coisa O que que você tá vendo de novo aí? Primeiro os olhos Os olhos Os olhos é esses aqui, ó Esse aqui é os olhos azuis dela Não, esse aqui é os olhos principais O que que tem nele? Ele tá escuro O que que você fez com ele? Eu coloquei um carvão nele Tem, vocês viram em mim, né Olhos negros É, pronto Coloquei máscara de farol Troquei o escapamento, ó Esse daqui é o de lata estralador Tá fino Tá fino Mas por que? Esse aqui não é pior? Não, é assim O original, ele é bem mais grosso Mais robusto Esse daqui é o de lata Ele é um pouquinho mais fininho Mas eu acho ele mais bonito Que ele é inteiro cromado Verboso Você não gostou? Eu achei ótimo É com isso Você preferiu outro? Porque tem muito fina Você não entende de moto Todo mundo pediu esse escapê, ó É Quem entende de moto Gosta mais desse aqui Porque ele é mais bravo Eu só entendo de BMW Então, ó BMW aqui pra você, ó Retrovisores de BMW 500 Verdade Ele ficou mais Brabíssimo Espichado assim Brabíssimo Mais espichado Se liga no barulho Do escapamento estralador Ó Brabíssimo, Fih Brabíssimo Vou mostrar pra ti Dá um forte aí Pra vai ver Tá muito barulhento Barulhento, é? Não é louco Você é louco Mano, você olha isso Já tem uma parte aqui pra lá Eu gosto dos negros Mas ela não sabe ainda Ela já comentou alguma coisa De eu ter comprado alguma moto? Não falou nada Pra mim ela também falou nada E tem um monte de vídeo no meu canal Eu acho que ela não vê o YouTube Ela não tá ficando muito no celular ultimamente Entendeu? Aham Aí, tipo, acho que ela nem reparou Porque pra mim ela não falou nada Mas, mano, acho que ela vai matar você Então é o seguinte Diz você Fala, fala Esse escapamento aqui Você pegar na Blitz Para o walk Eu também não sei Comenta aí, rapaziada Eu posso andar com esse escapamento? Porque eu também não sei Foi vocês que pediram Se eu cair na Blitz Eu vou pegar vocês na porrada Não, mas a regra é o seguinte Tem pra vender Pode usar Se for já sim Você é bestilosa Não põe nessa regra dela aí não Não rolei nem com ela Sai fora Você não sabe mandar não Você quase quebrou minha moto já Quem falou? Hein? Deixa eu perguntar Diz você que ela tá lá na casa do avô Então eu preciso da sua ajuda Pra mostrar a moto pra ela Você vai fumar pra mim E eu vou chegar com a motoca lá Cortante Não, sai fora É aqui do lado Eu vou levar ela Ah, ela vai matar o senhor Olha, eu vou deixar a câmera na sua mão Você vai ficar gravando pra mim E eu vou chegar com a motoca Eu quero ver a cara dela Vamos ver se ela vai matar eu Demorou? Então você vai ajudar eu? Olha, rapaziada Eu vou deixar a câmera com a Karina Olha aqui Ela vai ficar gravando lá no meu avô lá Olha Então, a hora que eu chegar lá no meu avô Mano, eu volto com vocês Mãe, chamei você aqui Porque o Felipe pediu pra eu gravar aqui pro canal dele Que ele tem uma surpresa pra te mostrar O que que é? Então, é surpresa Eu não vou falar Mas é uma surpresa que ele tem aqui pro canal Pra você Eu vou mostrar uma surpresa Que o Felipe tem pra minha mãe, vô E ele tá vindo É? O que que você acha? Tá vindo da onde? O que que você acha que é? Tá vindo da onde? Ah, tá vindo aqui da rua Tá vindo aqui O que que você acha que é, mãe? Que surpresa que é É uma surpresa Uma coisa nova que ele comprou Ele comprou O que que é que ele comprou? Ele comprou uma coisa E tá chegando Quem? O Felipe comprou uma coisa, vô E tá vindo Comprou Comprou Pra mim ou pra tua mãe? Pra ele Pra ele? É, e ele vai mostrar pra minha mãe agora Ele tá vindo aqui na rua Você também vai ver, vô É a moto Moto? Moto o que? É a moto Que moto? Ele não tem carteira Como é que ele vai andar de moto? É a moto que ele comprou pra tua mãe Ele não tem carteira, vô Hein? Não tem carteira Mas acho que ele tá chegando Mas quem dirige ele Não é a carteira? Quem dirige ele? É A carteira só presta Se ele bater Se ele bater Ele ia por mim Mas eu acredito Que o Felipe Vem aqui a acelerar, vô Vem aqui, vô Vem aqui, vô Você que gosta de barulho Vem dar acelerado Não é barulho, não faz barulho Não estou, mãe? Não, essa aí não é barulhenta A cara dela Essa é a minha moto nova Nervosa, né? O que você trabalha? Fala alguma coisa Tá sem reação? Ué, lógico que eu tô sem reação Vem cá Agora não é a zela Agora é real De quem que é? De qual dos meninos que é a sua? Quem de qual dos meninos é? É meu, do coronado É meu, do coronado É dele, Carina É dele? É, ele comprou A moto é dele Ela sabe, ela sabe Nervosa, né? Como que ela sabe? Eu já mostrei pra ela Ele acabou de mostrar pra mim O que que você achou, vô? Essa é sua Essa é minha Essa é a bichuda É a bichuda Eu escolhi uma foto dela Mas eu não sabia que ela é sua É minha Cadê a... Cadê a... Cadê a... 1, 2, 3 e... Cadê a sua carteira Pra você andar de novo? Que carteira? Cadê a carteira? Ó, é o seguinte Eu comprei ela Mas eu não vou andar Eu vou deixar guardado É lógico Você só vai andar Se você tiver a carteira Coitada Não sei, eu sei como Bom, você deixa aqui Maldinho pra fazer jogo de bicho Vamos fazer jogo de bicho Vamos fazer jogo de... Jogo no bicho de moto Essa outra É sério Faz tempo que eu comprei Já faz quase um mês Faz umas 3 semanas Eu tô deixando ali no voo mesmo Ó É, deixa aqui no voo É o seguinte Ela era uma fã Eu troquei... Tipo, não tá nada a ver O jeito que eu comprei O dia que eu comprei ela Ela era fininha Tudo errada Agora ela tá tudo equipada Tá tudo limpinha de fora Coloquei tudo as asinhas Coloquei o escape Coloquei o ferro Você... Até eu vou ajudar Eu vou ajudar Você ajudou ele, vô? Hein? Você ajudou ele? Claro que eu ajudou Você não vai andar Você não vai andar Enquanto você não tiver carteira Ihuuu Ihuuu Não, mas são umas portinhas São umas portinhas Eu tô falando de sério Por quê? Não deixando a Tonha A Manda 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 Porque ela não sabe dirigir Eu tô ligado Da onde você tava Da onde você tava com ela Você tava aqui no teu corpo com ela Ela não Eu deixo ela no voo Mas agora eu tava lá em casa com ela Eu tava gravando lá E eu e a Karina Daí eu dei a volta no quarteirão E vim aqui Tá, tá, Felipe Mas você sabe que você não vai andar Você não vai nem voltar com ela Ô, Karina Não, não, sai fora A Karina nem sabe Karina Oi Você pega a chave da moto E você leva ela lá em casa O Felipe só vai andar com a moto Quando ele tiver carteira Felipe, você quer me fartar, né? Pelo amor de Deus Você não vai andar com a moto Não Não, 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 não Eu vou dar um rolê Não, que tal Eu vou dar um rolê Quebra ele, mãe Quebra ele Quebra ele Vai, arrebenta Eu vou bater Quebra ele, vai Quebra ele Rebenta, arrebenta Arrebenta Deixa eu dar um rolê Passa com a minha cabeça Uvô, deixa eu dar um rolê Ela não sabe nem tirar a chave Eu não sei mesmo Eu não tenho carteira de moto Roubei Ela é bobona Uvô Ela é bobona Ela é bobona Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não vai Karina, você pega a moto Leva ela em casa Não, aqui Karina Eu vou dar um pião Não, sei Eu vou dar um pião Eu vou dar um pião Olha o teu rolê O voo ali O voo Não, não Não, não Você leva a moto lá em casa Felipe, você não vai andar sem carteira Deixa eu levar Deixa eu levar Não consegue andar nem com a perna Ele vai andar de moto Olha lá Não consegue andar nem com a perna dele Você vai levar a moto lá Da lado da Karina Que erro Não vai andar sem carteira Não vai andar sem carteira Não vai andar sem carteira Sem carteira não, Felipe Foi o capaceiro Não, não Olha o seguinte Foi o capaceiro Não vai Felipe, não vai Não vai, Felipe, não vai Não cabe, deixa o carro Coloca, cuidado Não cabe, viu logo, falou que seu chifre não passa Meu chifre não tá passando Olha 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 Senta aqui só pra gente ver como é que fica Vai, senta Cuidado que ele cai, cuidado Ele não cai não Olha o pé na cara aí Vai, olha o pé Olha o pé na cara Nem eu, galera Cuidado Olha o pé na cara Eu vou ficar empado Não vai cair, pô Não vai cair Olha o pézinho, eu canto no chão Olha o pézinho Olha a soldada de meia dele Deixa a vez Deixa a vez Deixa a vez Você também não tem carteira Você também não tem carteira Não vai andar sem carteira Mas quem dirige eu não é carteira Ih Quem dirige eu não é carteira Vai, pô Vai, pô Aqui em casa ninguém dirija sem carteira Eu andei o mundo inteiro Andei longinho Andei também Eu vou ficar bravo Fala que ele não sabe dirigir Tipo, ele não sabe dirigir Mas faz, ó, 80 anos que ele não dirige, né? Ele fica bravo, né? Fala que ele não sabe dirigir Porque a vida inteira ele teve carteira Mas, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreva no canal Pra vocês não perder nada Mano, eu vou levar a moto De volta pra casa E agora a moto vai ficar oficialmente Na minha casa Agora eu vou poder gravar story Vou poder fazer um monte de coisa com ela Porque a moto tava escondida Aqui na casa do meu avô Pelo menos agora ela vai pra casa Ó, vou deixar a moto lá em casa, hein, mãe? Pode deixar Pode deixar Tá, você não vai sair com ela sem carteira Ah, pronto, olha lá Mas, ó, realmente, rapaziada Eu nem quero andar com a moto sem carteira Porque eu não quero perder a minha moto, tá louco? Mas, é o seguinte Agora a moto vai pra casa Vai ficar guardadinha Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau